Os clientes de planos de saúde que optam pela modalidade de coparticipação, ou seja, que contribuem com uma parte do custo de consultas e exames, por exemplo, devem prestar bastante atenção no contrato para evitar problemas na hora de pagar a conta. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cláusula de coparticipação. A coparticipação em plano de saúde é uma cláusula em que o usuário paga, além da mensalidade, uma taxa referente à parte da despesa de um serviço prestado. Pode ser exame, consulta ou internação, mas isso vai depender do tipo de contrato firmado com a operadora. A coparticipação é negociada caso a caso, ou seja, quanto maior for o percentual de participação do segurado no plano, mais barato é a mensalidade. Existem planos que você não tem coparticipação alguma, ou seja, independente do prazo que você fique internado, independente do serviço, você paga um valor fixo. Este valor de plano, vamos dizer, é um valor alto. Por isso, é preciso estar atento, pois há casos em que a coparticipação pode ser acionada em situações pontuais. E é aí que entra aquela velha orientação. Leia todas as cláusulas do contrato. No Rio de Janeiro, uma mulher foi surpreendida com a cobrança de coparticipação por uma internação psiquiátrica que durou mais de 30 dias. Ela acionou a justiça alegando que a cobrança era abusiva, pois restringiu o período de internação. A mulher alegou ainda que o Código de Defesa do Consumidor não reconhece as cláusulas que restringem os direitos do beneficiário. Em primeira e segunda instância, a Unimed foi condenada a pagar a indenização à usuária por danos morais, além de manter a internação. Mas a operadora recorreu ao STJ, onde a decisão foi reformada. Na terceira turma, os ministros entenderam que o caso não era de limitação do benefício, já que a usuária do plano optou pela modalidade de coparticipação para obter mensalidades mais baratas junto à operadora. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que esse dispositivo do contrato busca manter o equilíbrio das prestações do serviço.